E aí galera, aqui é o Serginho e eu estou participando do Consciência Alcoólica que na verdade eu quero esquecer tudo que vocês vão ver agora, gente. Estamos aqui com ele, Serginho Orgast. Tá mal, hein? É, acho que o sangue e a imoralidade também, ó. Cara, depois da sua participação não deu pra sair ileso. Os apresentadores, um virou isso aqui e o outro simplesmente não conseguiu vir. Também, né? Porque era do Gui, mas eles nos beberam, né? Dessa vez mesmo, eles nos beberam bastante. Se vocês acharam que o Consciência Alcoólica do Gui Santana foi pesado, vamos começar assistindo esse aqui. Vai, pode rodar. É hoje que eu vou esquecer de tudo. Tem gente. Ela molhou tudo. É. Ô gente, o que vocês vão fazer comigo hoje? Veira, 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 veira. Essa aqui também. Nossa, vai mais uma. Me dá essa aqui, já termina essa. Hum, tá aí que começou. Duas garrafas. Você assistiu o primeiro, Consciência Alcoólica? Ele ficou meio viado, ó. Colega, ó, o mundo é gay, você... Você tem medo do que você pode fazer? Bêbado? Tem que estar gravando, né? Bate esse copo aí, tá demorando demais. Quando ele se vira-vira que... Aí começou. Tem como não gravar mais esse programa, gente? O que o Big Brother faz depois do programa? Porque aquele negócio... Ó, peraí. Aquele negócio de presença VIP. Já começou a bugar, gente. Olha a minha cara. Que vergonha. Então você vive disso de lá até aqui? É que assim, né? Sou meu filhinho de papai, né? Tenho minha grana que eu faço presença VIP. Nossa, nos baga... Ó, nos baladas. Pô, gente, ele é o maior amigo esse negócio. É sério. Você era emo? Eu era um pouquinho. Bota uma foto minha emo aí na tela. Vira, 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 vira. Que pariu? Dá pra descer aqui? Olha ele já. Oi, gente! Nossa, aqui bateu já. O Brasil inteiro tá vendo o seu aqui agora, ó. Ó, a gente tá abrindo minha perna, ele. Isso aqui é porque quer ver meu pinto. Ah, a gente tem curiosidade. É uma viadice. Eu percebi que ele ficou meio viadado. Eu vou virar homem aqui, hein? Vários. Homem. Bomba, bomba, bomba. Por favor, não põe funk nessa matéria. Que estraga, cara. É muito chato. Você tem o costume da PT nas baladas? Não, não. É um safado esse costume. Não tapa na minha cara no chão de viado. Viado, cara. Que delícia. Ele tá gostando, hein? Olha como tá quente, olha. Eita, que delícia. Ó, que clima. Ele tá dando acima de mim. Eu acho que se eu falasse pra dar um selinho, ele me daria. Só um selinho ele daria? Ah, não sei. Será que ele dá mais coisa aí? Quem você beijaria do pânico? O vesgo é bonitinho. Pelo amor de Deus. Ah, quem é o mais bonito? Eu. Ó, quem quer me beijar? Você me beijaria, então? Tá querendo trança. Porque o Gui não era o rosto feminino, entendeu? Você é. Às vezes a gente confunde. Mas é o tamanho do meu nariz, é o maior grande. Eu gosto de narigão, eu tenho esse problema. Ó, ó. Tá vendo? Eu quero sair desse carro. Dá pra abrir? Olha, gente. Eu quero ir no banheiro. Tem banheiro aqui? Banheiro? Banheiro aqui. Eu quero fazer xixi. Onde que é o banheiro? Onde que é? Banheiro? Onde que é o banheiro? Eu quero fazer xixi. É aqui? Nossa. Você lembra disso? Mais ou menos. Meu, eu adoro isso. Eu adoro isso. Será que é crime fazer isso? Vem, moço. Você deu na cara. Tá dando muito em cima de mim, entendeu? Tá rolando um clima. Seu namorado. Tá dando em cima de mim? Tu vai pagar pra mim, né? Eu não tenho nada a ver com isso aí, não. Ai, serizinho, eu não sei mais o quê. Você me empurrou? Você me empurrou? Eu quero saber o quê. Você me empurrou? Eu empurrei. E aí? O que você tá achando, bro? Parou, parou, parou. Moça, vai quebrar o posto, mano. Que horror. Você lembra disso? Eu tô com um rosto na minha pele. Eu tenho que lembrar disso. Eu quero confessar que eu não tô lembrando muito disso. Tô esperando ela. Você tá bêbado já, viu? Vamos parar. É o convidado, não é você. Quando você quiser fazer o seu, você fala, entendeu? Olha no YouTube. Quem é o cara mais pedido pra fazer esse quadro? Eu acho que é você, no caso. Em breve. Desculpa. Tá me fumando. Tá me filmando. Nossa. Peraí. Pera, você amassou o capô do táxi do cara. O Sérgio levou no cone, ó lá. Vai roubar o cone. Roubei. Me processa. Gostei. Vou colocar no meu quarto? Linda. Ferrobo cone. E onde tá esse negócio? Whisky. Pô, meu. Antimedia lá. Ela é bonitão, né? Você gosta do ar? Ela é bonitão. Vira, vira, vira. Vamo, vamo. Daqui, brother. Acabou, brother. Acabou. Pânico pra você, velho. Você é o convidado agora, Lucas. Ei, Lucas! Vira, vira, vira. Ó, ó. Nossa, engraçadão. Emílio, me chama que eu vou, ó. Você vai ver, Emílio. Vai me chamar no Big Brother 17. Você acha que o Emílio vai ver essa matéria, cara? Eu acho que vai, Emílio. Ele me adora. Você seria do Pânico? O repórter do Pânico? Seria. Olha a polícia. POLÍCIA! Carra, que chato, hein, meu? Whisky com vodka. Mentira que você misturou. Eu não. Minha mão tá ali, ó. No outro lado. Vamo entrar numa balada qualquer, assim, avulsa? Ali. Vamo entrar numa balada qualquer, assim, avulsa? Olha como você entrou na balada. Quero fazer xixi. Onde faz xixi? Posso quebrar o copo? Acho que não. Nossa! Sai daqui que ela precisa xixi. Banheirão! 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 Você aqui quer ficar comigo. Vai lá, vocês. Só dois minutos, vocês sozinhos. Não, 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 não. Hoje tem, moleque! Eu não fiz nada aí dentro. Ele tentou fazer alguma coisa? Não. Para. Vamos fazer a mômia. Vai, vira aqui, ó. Aí. Tá rodando devagar, não é pra quebrar. Não é pra quebrar. Aí. Sabe o que é fazer aí? Olha que legal isso aqui, ó. Meu Deus. Olha que baixaria, gente. Olá! A gente invadiu o karaokê das pessoas, gente. Vira, 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 vira. 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 Vem, 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 vem. Também sem dinheiro. Las Vegas. Por que eu deito em tudo? Eba a sinuca. Olha o tamanho da mesa, mano. Vamos. Pega o taco. Ah, para de pegar no meu pinto, Serginho. Se tu encaçapar, eu tiro a roupa aqui. Nossa senhora. No meio, no meio. Vai, vai. Não, 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 não. Não, não, não. Eu ganhei essa p***, querido. Para. Meus pais vão ver isso. Eu quero beber. Eu quero uma tequila. Tequilinha. Gente, eu cheguei no bar pedindo tequila, gente. Quem pagou minha tequila? Olha como é que faz, olha. Mentira. Nossa, ele tomou pelo nariz mesmo. Eu lembrei disso agora. Já passou o ano na minha casa. Mentira, onde? Vai no Guarujá. Você nem é filho. Passei, passei. Olha, fazendo as amigas. Se o cara é gay, mas ele beija uma mina assim, num dia que ele tá breaco, é traição? É, porque não importa a sexualidade da pessoa. É o ato, né? O ato ilícito. Ai amor, vem cá. Ai amor, vem cá. Aqui, ó. Vem, 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 vem. Errou! Agora eu estou consciente e posso ver o que tá acontecendo. Ela falou assim, dá que vem, 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 virou. Mas, Serginho... Nossa. É só a bola, viu? Você não vai não. Nossa, matou uma. É aqui. Oh! É? Vai. Meu Deus! Que baixade. Vem, manda! Manda! Vem pra cá, desgraça. Vem pra cá. Manda, manda! Olha onde você foi, velho. O que tá acontecendo, Sardinha? Não, mas quanto tempo assim? Ó, você encostando aqui que eu tô encostando em você, Sardinha? Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Gente, eu tô na cima de mim. Ó, tá me agarrando. Não tô fazendo nada. Esse menino que tá me agarrando. Quem que é? Meu namorado. Alô. Não, diga alô. Diga aí, aí Galisteu. Ele pegou a mina. Gente, é muito ferro ligar pro namorado. Ele ligou? Você tá louco? Mas é que dá um oi pra ele, não tem que falar pra ele as coisas. Vamos lá que vai terminar com ele. Nossa, que coisa ridícula, Concielo. Concielo. É Concielo? Concielo. Concielo. Ridícula ter um namorado, horrorosa. Para! Amor, é uma menina peituda querendo me beijar. Termina ou não termina? É difícil continuar. É difícil continuar. Acabou. Acabou. Olha, que mancada. Vai, vamos pro outro lugar. Vamos, vamos, vamos. Para! Tava disputado ali ontem. Tava, não sei. Todo mundo quer pegar? Que saco, gente. Pegaram meu namorado e terminou comigo pra vocês casas. Deixa eu falar. Nossa, de verdade. Pensava que você tinha um amigo novo. Vai ser f****** brother. Vamos, vai. Só vamos. Por que eu tô nesse brother? Eu tô meio humano. Meio do gueto. Esse imbecil tirou o meu namorado. Tá solteiro, bebe? Bebe, solteiro, bebe. Pega esse celular aqui. Vai. Olha o seu olho, cara. Fira aí, de uma vez só. Vai. Eita. Agora... Ah, molhou o câmera. Nossa, o câmera deve tá **** comigo, né? É sério, isso é sóbrio. Eu não segurei pra ele dar um **** na cara do Lucas. Desculpe. Tudo bem? Vai, vai, vai. É, tá gostoso. É, tá gostoso. Ó, que que é isso? Gente, fecha a perna. O discurso do Bial, você tem que aguentar mesmo. O discurso do Bial, eu chorei. Aqui é a eliminação. Ai, ridículo de fazer isso. Ai, vocês são muito idiotas. Eu fico mais emocionado com isso. Serginho é Peter Pan. Uma criança que não cresceu e sabe voar. Sentindo a eliminação de novo, né? A musiquinha, oh, oh. Ó a sua cara. Serginho Peter Pan está em casa, em qualquer lugar, onde estiver mamãe. E mãe, pra Serginho, é o que não falta por aí. Não é, Fernanda? Eu vou chorar. Não vai ser ****. É sério, é um momento importante pra mim. Vai tomar no **** com vocês. 53, você saiu por 3%, velho. Ó, eu chorando. Ó, você chorou? Eu chorei. Mas não é tristeza, sabe? Eu não sei, é uma nostalgia assim que mexe comigo. Verdade, vocês podem estar zoando comigo, mas vocês conseguiram. Vocês me emocionaram, ó. Ó. Um abracinho coletivo. Um abraço. Ah, porra. Eu perdi a brincadeira dele. Comecei o ****. Deixa eu fazer esse check. Eu faço assistir umas 10 vezes, né? Ei, voada. Vamos abrir a porta. Vamos abrir a porta. Vamos abrir a sala. Ae! 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 Amiga, eu falo Big Brother, bicho. Não, biba. Big Brother, bicha. Meu amor foda, bicho. Ae! 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 Olha, sou luçando, cara. Ae! 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 Amiga, deixa gravar assim. Gravar, assim. Tem noção do que você chorar e não saber que tá chorando? Chorando? Chorando, tá ouvindo? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vem, Lucas, vem, Lucas. Ele tá chorando, ele tá chorando. Ele tá emocionado. Pedro Bial as palavras. Não filma, Tiii. Não abre a porta pra ele. O que tá acontecendo aí? Gente, que **** um… Eu não posso fazer nem xixi. Você tava chorando? Chorando. Tava fazendo xixi com os olhos? Vamos cantar? Calma, calma Menina, eu não sabia desse babado A gente vai escolher uma música que vai marcar uma grande parte da sua vida Ai, que chico É uma cantoria dos três, né? O mico-mico aqui não é só de um não, meu amor Toda jogada na valeta, gente Minha classe tá zero Ai, vai quebrar minha perna E fiz uma performance toda, né? Não lembro disso, gente Pomada, essa é aquela hora que rola Olha, olha, pomada E não era falta de espaço, Olivia Hoje é só alguém Eu nunca fiquei assim na minha vida Você nunca ficou assim? Boneca Cibernética O 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